Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A, negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso der tudo errado, eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A, negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso der tudo errado, eu não vou voltar Esse é o melão, já vou começando a matar Sinceramente, cê não tem rima pra trocar Cê pode ser o melão, não tem a disposição Cê é o melão, por isso eu já sei que vai amarelar Aê, te mata aqui nessa rinha Vai amarelar, cê pisou no inferno, é amarelinha Te quebro, entende, ô seu infeliz Só que eu sou clássico, é um MPB, o chão é de giz Aê, cê não vai sacar Sinceramente, truta, cê não tem aqui ideia pra trocar Por isso eu te quebro e tô pesado na rinha Cê é o melão, por isso vai vir com rima de frutinha Aê, cê sabe, mano, não tem truque Pode vir com rima de frutinha Beatmaker, Fruit Loops Aê, não vai sacar nem um terço Por isso que eu te quebro e provo que do hip-hop é um berço Tira com a mão pra cima Aê, tchauzão, te espanco com o cabo da vassoura Melão, essas rimas não são inovadoras Essa de melão aqui eu falo pra vocês Já ouvi só em São Paulo, tão um mês, mas vinte vezes Entendeu, tchauzão? Tenta ser inovado, por isso que eu quebro tua cara Eu sou cria pro mercado Falou que eu é pro ferro, tu é inteligente No teu peito eu vou cravando a adaga do tridente Pra tu entender pra mim, tu é puto Hoje tá de preto, mas tu tá de luto Joga todo mundo a porra da mão pro ar Cê tá de Nike no pé, não tá, mas não vira rockstar Eu ia falar que tu tava de All Star, mas tá suave Negócio é louco aqui, eu vou falar para você Não adianta falar merda Falar um monte de coisa e no final das contas não tem proceder Vamos lá, barulho para as rimas do preto Melão 1 a 0 preto, o melão terminou, o melão começa Vai que vai Yuri Aí preto, sabe que agora teu verso sempre vai tá no fim Hoje o teto não é perto pra ti, hoje o teto pra ti é ruim Não te ataquei no primeiro porque cê sabe que tu toma sempre uma vaia Tava culpado resolvendo o mando, umas ladaias Sabe que eu falo pra ti que eu mando Negócio é louco, cê sabe que tu é cuzão Eu tava resolvendo a briga lá atrás, por isso que eu falo rap é a união Não tem que brigar, tem que rimar Cê sabe que tu não é seu jeito homem Quando tu chega a capela, o meu bicho Quando tu agarra a merda desse microfone Mando de espaço, sabe tiozão Negócio é muito louco, eu tô nessa inteligente Tu tá com um boné até do exército, pra mim tu bate continente Cê toa incontinente, pô, não entende Foda-se quem vai falar Se eu perder ou ganhar, não importa Importa é somar e sempre revigorar É assim ó Cê é um fudido, tá iludido Sabe mano, cê vai ser agredido Fala de exército, só que na batalha seu freestyle nunca que fez sentido Mano, ó como eu vou te batendo Sabe mano, eu tô pronto aqui pra matar Fala de exército, o seu cérebro mano, cê precisa exercitar Tio, cê falou de teto mano, cê sabe cê não é capaz Não é sagaz, é teto baixo, cê é modinha escutar o raicais É desse jeito que eu vou te batendo Mano, eu acabo com sua paz Cê só fecha com o nave, o negreiro E cê chega e já fala raicais Tio, ó Cê não entende nada Quando eu faço aqui na parada Cê deita com o preto, não veio do gueto Sua rima mano, nunca foi elevada Tio Nossa senhora Palmas pra essa batalha Parulho para as rimas do Silêncio Parulho para as rimas do meu Preto Vamos que vamos família, não tá fácil